Faltava abandonar a velha escola Tomar um mundo feito coca-cola Fazer da minha vida sempre o meu passeio público E ao mesmo tempo fazer dela o meu caminho só um micro Talvez eu seja o último romântico Dos litorais desse oceano atlântico Só falta reunir a zona norte, a zona sul Iluminar a vida já que a morte cai do azul Só falta te querer, te ganhar e te perder Falta eu acordar, ser gente grande pra poder chorar Me dá um beijo então, aperta minha mão Dolice é viver a vida assim Sem aventura e deixar ser pelo coração Se é loucura, então melhor não ter razão Só falta reunir a zona norte, a zona sul Iluminar a vida já que a morte cai do azul Só falta te querer, te ganhar e te perder Falta eu acordar, ser gente grande pra poder chorar Me dá um beijo então, aperta minha mão Dolice é viver a vida assim Sem aventura e deixar ser pelo coração Se é loucura, então melhor não ter razão Me dá um beijo então, aperta minha mão Dolice é viver a vida assim Sem aventura e deixar ser pelo coração Se é loucura, então melhor não ter razão Oh, yeah, 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 yeah Obrigado.